José Fernandes, suas considerações finais e agradeço novamente o Romulus pela sua participação hoje. Olha, eu agradeço também, assim, a gente vira sujeito da história, né? Eu estava aqui fazendo uma live com o Eduardo Moreira, no mesmo dia que o Romulus estava lá levantando essa questão da CC5, o Banestado. E eu mencionei apenas como um episódio importante que merece o foco de todos nós, né? E a coisa vai indo, vai indo, olha você aqui, o Romulus aqui, eu, o Eduardo Moreira, tratando desse tema. E eu acho que o grande desafio é tratar dessa forma, desse episódio com toda responsabilidade, todo profissionalismo, todo jornalismo, todo respaldo jurídico, toda preocupação política extremada, porque tem muitas pessoas envolvidas nessa história. Então a gente não pode cair em erros que façam desacreditar esse trabalho que você está fazendo, Romulus. É por isso que eu tenho tido, assim, alguma cautela em acompanhar o desenrolar dos episódios, para poder entrar nessa história com algum tipo de consequência. Por enquanto, o que nós podemos fazer é simplesmente noticiar o fato, que está acontecendo o fato, que você está empenhado nisso, e a gente tem que dedicar você todo o respeito por estar fazendo isso, porque não é fácil uma posição que se coloca em risco pessoal em estar cuidando desse assunto. E, enfim... José, se você me permitiu, eu vou fazer uma observação. Quando eu recebi, no dia que eu recebi essa lista, foi 17 de fevereiro desse ano. Imediatamente, você vê, só para ilustrar bem que você está falando desses riscos, imediatamente, quando eu recebi, vinte e poucos minutos depois, dando a impressão muito forte de que as nossas atividades, aí não sou só eu, certamente de vocês também, são monitoradas em tempo real, comunicações, vinte e poucos minutos depois de eu receber esses documentos, dos quais eu corri atrás havia anos, hackearam o site do Outro Expresso e apagaram todo o conteúdo porque eles achavam que eu ia publicar naquele dia o material bruto, quando a gente ia processar. Então, isso aqui eu levei ao serviço especial da Suíça, que é como se fosse o serviço secreto, porque há um tipo... Eu moro na Suíça, para quem não sabe, e aqui há um tipo penal específico para ativistas, políticos, dissidentes de seus países de origem que têm a sua atividade prejudicada, seja por inteligência, seja pessoas tentando difamar, porque é um país que tem tradição de abrigar as ilhas. Aí você vê, desde João Calvino na reforma, passando por Lênin, que saiu daqui, Zorique para fazer a revolução, Bakunin, o anarquista que morreu e está enterrado na cidade em que eu me encontro, Berna, a capital. Então, eles têm um tipo penal no Código Penal Suíço para isso, que é uma competência federal, acima dos cantões. Então, eu já tenho um dossiê, já farto aqui, já foram três oportunidades. Em 2018, entraram na minha casa para dar um susto, esse ano, hackearam o site para que eles achavam que eu ia deletar, e você vê como que eles têm capacidade, estavam já, assim, na emboscada. Se eu conseguisse alguma coisa muito importante, eles iam usar uma vulnerabilidade lá de um plugin, que usaram, não tenho mais essa vulnerabilidade, mas para pagar e fizeram aquilo na oportunidade. Então, é muito sério, ninguém, em nenhum lugar do mundo, a falar de Dario Messer, doleiro dos doleiros, que era um ativo da inteligência americana, sabidamente, já que o dinheiro transitava por Nova York, ele poderia ser preso por barba de dinheiro dos Estados Unidos se não fosse um ativo da inteligência americana. Em nenhum lugar do mundo, quem fala disso está seguro, e não é à toa que já entraram aqui na minha casa e deletaram o meu site, José. Desculpa a interrupção. Não, então é isso. Então, a nós compete tratar isso com a responsabilidade que nos é acreditada, assim, Eduardo Moreira, eu, enfim, você, nós nos colocamos publicamente, então, tudo que a gente fala repercute, as nossas falas vão longe, a gente tem que ser muito claro, muito responsável para não fazer nenhum tipo de, de cometer algum tipo de pecado que a gente tenha abominado tanto na prática política do cotidiano, a destruição de reputações, as fake news, as notícias enviesadas, então, nós temos que dar um exemplo. Então, para a gente entrar nessa história, a gente tem que ser muito responsável e eu quero agradecer a Eduardo Moreira por ter tratado, estar amplificando esse debate, a princípio, a gente só pode tomar algum tipo de atitude quando a gente tiver mais substância, né, disso aí, mas é o papel que nos cabe, eu quero agradecer muito a Eduardo Moreira, as pessoas que estão conosco aqui, né, e que tenha, tenha certeza absoluta que tenha a clareza desse jogo e do nosso papel aqui de tentar jogar luzes sobre esses temas aí que eu espero que tenha algum tipo de consequência de fato, né. Quero agradecer a Eduardo mais uma vez, obrigado Romulus e até a próxima. Até a próxima. O que eu falo pra final, Eduardo, nesse momento, o que todo mundo pode fazer com tranquilidade é ler e difundir aquele artigo que a gente publicou no domingo, porque ali só tem documentos oficiais de um procurador a uma CPMI e em cima disso uma listagem de nomes 100 pessoas físicas, 25 pessoas jurídicas, então, tudo dados oficiais que estranhamente, apesar de não haver segredo de justiça, foram ocultados por 17 anos. Então, pode ler e difundir com tranquilidade aquele artigo aí com o Julinho que o Eduardo Moreira mostrou ainda há pouco. Valeu, turma. Até amanhã. Até amanhã, José. Até amanhã, Romulus. Até amanhã a todos que nos assistiram hoje durante o Mora e 25. Um abraço.